Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à X4 aqui no canal do Aki, mas prazer em vocês comigo. Vamos continuar nossa campanha, galera? Nesse momento eu estou na nossa nova nave aqui, ó, que tá super bem equipada. Eu tive que comprar uma magpie aqui também, ó, tá vendo? Ela tá fazendo um comércio aí pra gente, basicamente é isso que ela tá fazendo pra gente. Comprando de um lugar e vendendo de outro, que tá ótimo, ela pode fazer isso aí pra gente. E agora, galera, o que nós estamos fazendo? Eu tô vindo pra esse sistema aqui, ó, porque aqui eu quero levantar minha relação. com esses caras. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, olha só. Nesse momento, minha relação com esses caras é de menos 13. Eu preciso de pelo menos menos 10 pra começar a pegar missão com eles, tá? Então a gente vai dar uma explorada naquele lugar ali, nesse setor. Eu vou soltar mais alguns satélites. Eu já tenho alguns satélites aqui, né? Eu preciso dar uma explorada aqui melhor, eu preciso achar mais alguns lugares aqui. E eu vou soltar mais alguns satélites, eu espero que as coisas deem certo, tá bom? Nesse meio tempo, com a grana que a gente tá fazendo, ó, temos 95 mil créditos aqui, se eu for fazendo mais grana, Eu vou, eu vou começar... O que tá rolando aqui? Desde piloto, junto-se à revolução. Eu poderia fazer essa missão aqui? É porque essa missão aqui, ela dá uma nave comerciante, eu acho. Se não me engano, é isso mesmo. Que não é uma má ideia. Opa, tudo que restou. Missão é essa. Encontrar um cofre... Não, deixa pra lá. Encontrar um cofre é muito chato. Ah, pera. Cadê a gente? Marcel? Não sei. Eu tô aqui, eu tenho... Cara, eu não tenho, eu deveria ter. Eu não tenho satélite nesse lugar aqui, mas tudo bem. Eu só tenho um satélite ali no meio, tá vendo, galera? Eu tenho esse satélite aqui, eu deveria ter um na entrada e outro aqui, mas whatever, né? Por enquanto a gente não tá tão preocupado com isso não. Vamos sair daqui, saímos, ok? Quem tá pilotando é o capitão dessa nave, tá vendo, galera? Eu tenho um capitãozinho aqui agora, eu deixei ele aí pilotando. E vamos pra lá, na hora que a gente chegar eu volto com vocês. E aí, galera? Tô chegando em mais uma estação aqui deles, ó. Deixa eu dar uma freada aqui. Freamos. E agora a gente espera dar spawn no drone, certo? Um dronezinho que sempre dá spawn aí. E além disso, eu quero justamente colocar um satélite aqui. Perfeito? E aí, meu querido? Cadê o drone? Me deu o drone? Vamos lá. Fica mais perto ainda. Cadê ele? Ops. Pirei sem querer. Ok. Cadê ele? Esse cara aqui? Tem que sair do rumo da plataforma. É perigoso estourar a plataforma sem querer. Desculpe. Desculpe. Sem querer. Antimatter converter. Civilian ship. Não vou conseguir acertar? É isso? Meu Deus. Como que ele entrou ali dentro? Faz nem sentido. Alguma coisa bugou, porque não é possível. Eu tô acertando esse cara. Você é o segurança da estação. Tá bom. Eu já fiz caquinha. Vamos sair daqui, galera. Ah, tudo bem, né? Vamos vir pra cá. Let's go. Só pra mostrar aqui pra vocês, galera. Eu já tô com menos 10 com eles, tá vendo? O que significa que provavelmente eu já consigo docar. Vamos ficar de olho se eles vão dar alguma missão pra gente. Geralmente, quem dá missão é justamente as estações, tá? Então, vamos ficar de olho aqui se a gente consegue alguma coisa. Cadê o cara? Accelerator. Red boa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não vai para casa depois disso! Vamos baixar um pouquinho mais do casco dela. A galera já está com 12 pessoas lá dentro, tá vendo? Começou com 15. Vamos devagarzinho aqui e sem machucar muito a nave. Eu sempre vou deixar ela reparar um pouquinho de escudo. O importante é deixar ela reparar um pouquinho de escudo e daí dar tirinho assim. Preparar um pouquinho, dar tirinho. E assim vai, né? Eventualmente eles vão desistir de brigar com a gente. Out, out, out. Já está com isso. Ok? Já está com 9. E assim vamos. E aí galera, já tem 3 pessoas somente lá dentro, tá vendo? O que significa que provavelmente está um pouco mais fácil. Deixa eu parar de tomar esse dano aqui. O dano aqui não é legal. Ok? Vai parar. Chega. Deixa eu ir dando alguns tirinhos aqui nela. Ok? Manobrinha aqui para tentar fugir. Pronto. Desistiram galera. Que era o que a gente queria, né? Ok. Vamos chegar aqui perto. Faz um pouquinho. Beleza. E agora a gente vai levantar. Let's go. Levanta. Meio brother. Thank you. Vamos sair daqui. Carja espacial. Isso eu ainda sei controlar aqui, né? Ok? Vamos ver onde está. Está aqui para cima? E aí? Cadê? A doca dela. Está do outro lado? Em teoria deveria estar para cá. Cadê? Talvez eu estou conseguindo enxergar. Ali? Ali. Pronto. Está ali galera. Eu não vou acertar lá nunca. Vamos. Mais perto. Pronto. Docking granted. Ok. Então agora galera. A gente capturou essa nave, né? A gente ainda não quer pegar ela não. Para. Deixa eu voltar para a minha outra nave. Carja espacial. Espero que o outro esteja me esperando aqui. Se não estiver, me sacaneou. Cadê ele, inclusive? Cadê? Cadê? O cara foi embora. Filho da mãe. O que você está fazendo? Onde você está indo? O cara me abandonou. Na moral, galera. Na moral. O cara só foi embora. O cara só vazou. Vou ter que controlar essa baleia aqui agora. E aí? Tá. Então, antes de mais nada. Deixa só eu vir aqui no Perseu. Vamos no Feioso, na verdade. Quanto tripulante que eu tenho lá no Feioso? Não muitos, né? É, não muitos. Magp tem tripulante lá? Não. Só tem no Perseu? What the fuck? Tá bom. Vamos pegar um cara aqui. Que seja minimamente decente em pilotagem. Tripulante, tripulante e tripulante. Ninguém é decente em pilotagem aqui. Talvez esse cara aqui. É, você. Pronto. Trabalha em outro lugar pra mim. Eu quero que você trabalhe justamente nessa boa. Por que eu não estou conseguindo? Pronto, galera. Então, agora, isso aqui tem um capitão, certo? Eu gostaria que você, boa, viesse pra essa estação. Let's go. Aliás, atracar e aguardar. Pronto. Você também vem pra cá. Atracar e aguardar. Let's go. Vamos pra lá, guys. Vamos pra lá. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Adoraria. Na real, acho que até tem como. Ah, nossa, eu não vou fazer isso agora. Se eu ficasse na órbita, eu provavelmente vou ser convidado pra receber recompensa. Tá bom. A gente vai aí. Tá bom. Vai aí. Quero sim. Quero receber minha recompensa. Quero poder pegar as coisas de você. Missões pra te dar um convite. Ok. Onde você tá? Os argonianos lá embaixo? Tá bom. A gente já vai lá. Let's go. Ok, galera. Finalmente, eu tô chegando aqui no atracadouro argoniano. Tá? Já que os meus amigos lá não foram tão amigos assim. Não quiseram me dar o que eu queria. Enfim. Vamos chegar aqui. Vamos atracar. E atracando aqui, a gente vai conseguir trocar de nave. Vender essa nave. Enfim. Fazer o que a gente tiver que fazer. Se bem que eu estou pensando, talvez eu não venda essa nave. Talvez. Talvez a gente queira ficar com ela fazendo comércio pra gente. Se bem que eu acho que vender ela e comprar uma nave de mineração é um melhor negócio. Talvez a gente faça isso. Venda ela e compre uma nave argoniana de mineração. Acho que isso vai ser melhor. Vamos chegar aqui, galera. Ok. Chegando, finalmente. Let's go. Pronto. Eu posso mudar pra minha Perseu. Obrigado. Porque era uma das coisas que eu queria. Não, sai. Sai pra lá. E agora outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Vamos aqui na boa. Boa, é o seguinte. Eu gostaria que você viesse. Pior que aqui não tem nenhum atracadouro, né? Tem aqui. Eu consigo reparar você aqui? Não. Pior que não. O lugar mais próximo que eu vou conseguir reparar você. Provavelmente aqui tem, né? Mas o lugar mais próximo que eu vou conseguir reparar você vai ser aqui. Então vem cá. Por favor. Faça um reparo ali. Do seu analista. Confirmar pedindo. Let's go. Vai lá. E eu também vou pedir pra Perseu, galera. Perseu, eu quero que ela vá aqui pra gente fazer a missão. Eu basicamente estou indo fazer essa missão aqui. Vou virar amigos, amiguinhos dos argorianos. Isso aqui vai ser bem bom pra mim. Porque vai me possibilitar comprar. Cadê? Cadê o cara? Velho, você tá zoando. O que o cara tá fazendo? O que o cara da Perseu tá fazendo? Vai trocar e aguardar? Não. Então vamos, bora. Cadê? Cadê o piloto dessa nave? Sério, cadê o piloto dessa nave? Cadê o piloto dessa nave? Ah, achou, né? Ah, o cara tá me zoando, pô. Vem pra cá, noob. Pronto. Vai. Piloto aí. Obrigado. Pronto. Agora sim. Galera, além disso, eu mudei meu simbolozinho agora. Olha lá. Agora é esse rostinho aí. Simplesmente porque é muito mais legal, né? Então, o que que eu quero fazer, galera? É ir lá agora, pegar essa promoção aqui com os Argonianos, tá? E além do mais, eu quero reparar essa nave aqui. Porque uma vez que ela tiver reparada, eu vou vender ela e comprar algumas naves mineradoras. Então, deixa eu fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês. Ok, galera. Agora, chegando aqui nos Argonianos, vão terminar de chegar e daí eu já vou falar lá pra pegar a nossa promoção, tá? A promoção simplesmente vai me permitir nesse momento, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Dá pra olhar aqui, galera, olha só. Bem aqui, quando você clica aqui nas facções, eu vou pegar com os Argonianos agora, que eu tenho mais 10 com eles, tá vendo? Eu vivo, viro amigo da federação. Eu vou poder me filiar a um serviço secreto, licenciar equipamentos militares e coisas desse tipo, certo? Então, isso é bem interessante pra gente. Vamos descer. Let's go, cadê? Vou de cá, né? Vamos vir. Deixa eu falar com o cara ali, ele tá lá no escritório do representante. Vamos lá falar com o brother. E aí, brother? Let's go. E aí, o Argoniano? Pior que eu sou um cara de jeito aí, né? É bom ver você, friend. Gostaria de comprar um esquema e receber patente. Tá bom, então recompensa. Tá bom, eu aceito. Tá bom? Tá bom. Não, não precisa ter medo. Pode ficar trampando. Pode ficar trampando. E você pode também encontrar que certas organizações dentro da nossa jurisdição agora têm interesse em você se juntar em seus rancos. De nada. Estamos juntos. Muito obrigado. Shift de tempo, eu vou voltar pra cá. Voltei. Pronto. E agora, galera? Aliás, deixa eu colocar o cara aqui de volta. Vai aí. Vou deixar ele treinar enquanto... Olha quem tá chegando. Boa. Deixa eu pegar aqui a Perseu de novo. Pode vir pra cá. Vou ali esperar. Só vai. Deixa a Perseu ir pra lá. A boa aqui, ela tá reparando. Olha só. O cara ainda tá atracando, na real, né? O cara ainda tá atracando com ela aqui. Deixa ele terminar de atracar, então. E daí a gente vai... Vai tentar vender ela. Beleza, galera. A boa acabou de reparar aqui. Eu vou vender ela. Vamos vender a nave. Realmente valeu a pena reparar ela. Porque olha só. Ela ficou bem mais cara agora. A gente valorizou ela mais ou menos assim. Mil gastando 30. Uma coisa assim. Pronto. Deixa acontecer a venda. Venda acontecida com sucesso. E agora, galera. Eu simplesmente posso tentar comprar aqui uma nave mineradora. Deixa eu ver em qual lugar aqui que a gente pode comprar uma nave melhor. Um segundo. Ok, galera. Eu estou pensando seriamente em pegar essa vanguarda aqui. Configuração mínima. Eu mudei pouquíssimas coisas nela, tá? Pouquíssimas coisas. A grande parte aqui que eu coloquei, eu lotei ela de tripulante. Vamos conversar a fazer. Vamos fazer. Eu meio que gostei dessa aí. Confirma o pedido aí. Deixa as coisas acontecendo. E por enquanto é isso, né? Deixa ela acontecer lá. Assim que ela ficar pronta, eu vou ser um cara feliz. Inclusive, ela já está sendo feita. Uau. Tinha material aqui. Beleza. Deixa ela fazer lá. Porque ela vai ser a nossa primeira nave mineradora, né, galera? Estou feliz em relação a isso. E agora vamos simplesmente continuar a nossa missão aqui em cima. Que é a missão de melhorar a relação com esses caras. Ok, galera. Nossa nave ficou pronta. Deixa eu escolher um lugar aqui pra ela começar a minerar. Vamos ver. Ok, galera. Eu estava dando uma olhada aqui. E a gente consegue minerar silício exatamente por aqui, tá vendo? Vamos colocar aqui. Minerar silício. Destino Argon Prime. Minerar silício. Perfeito. E daí depois eu quero que você venha e venda silício, certo? Depois eu quero que você venha e venda. Cadê? Vou colocar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Foi difícil desvendar aqui. Mas agora eu troquei aqui pra repetir ordens. Meu comandante tem uma estrela, que é o que a gente precisava. E daí agora ele vai minerar aqui em Argon Prime. E vender aqui em Argon Prime também. Tá vendo? E ele sempre vai vender pelo melhor preço. Eu precisaria de alguns satélites nesses lugares, tá? Eu realmente precisaria, mas tá bom. Vamos adicionar alguns locais aqui. Vamos adicionar locais. Você não conseguiu vender aqui? Vende. Vende aqui. Vá. Preço de 135. Perfeito. Ah, eu não consigo colocar aqui porque eu não sei as estações que vem. Tá bom, gotcha. Tá bom, whatever. Ah, então fica aí a ordem de repetir. Eu espero que isso aconteça, né? Let's go. Só vai. Tá fazendo ou não? Desatracar já deu um erro crítico. Ou não. Por que raio de motivo você não tá conseguindo desatracar? Ah não, tá sem. Ok. Por que raio de motivo também eu não consigo ver ele? WTF? Vamos lá. Deu, nerador. Ok. Quero clicar nele. Vamos olhar como é que ele é. Por que? Por que? E nisso aqui? É, realmente por algum motivo eu não tô conseguindo ir lá pra lá, galera. Whatever. Vamos continuar aqui então, galera. Agora que nós temos nossa mineradora minerando, vamos continuar aqui achando aqueles bichinhos, né? Aqueles drones pra me ajudar a subir um pouquinho mais de reputação com esses caras. Eu sei que com oito de reputação a gente já vai começar a conseguir tocar com esses caras e quem sabe até nos... Beleza. E até conseguir algumas missões aqui, né, galera? Vamos ver. Tá, deixa eu ver onde tô... Onde eu tô? Aqui, eu quero vir pra cá agora. Não! Não, 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 não! Pronto, agora sim, galera. Agora vamos pra lá, vamos dar uma olhada lá. E vamos continuar matando esses dronezinhos, né, pra melhorar a relação. Ah, esse único jeito de melhorar a relação com esses caras é meio chato, mas tudo bem, né? Eles o ariris. Pronto, galera. Pera, finalmente esses caras ficaram azulzinhos comigo, tá vendo? O que significa que provavelmente eles vão começar a dar missões pra gente agora, finalmente, tá? Ah, vamos vir pra cá. Deixa eu clicar na minha nave pra ter certeza. Parcel. Vou vir pra cá. Esse é a orientação. Ah, na real. Interrompeu a orientação. Deixa eu levantar. Piloto, vem cá. Pega a nave ali. Isso, meu querido. Boa. E agora você vai vir pra cá, vai atracar e aguardar. Beleza? Beleza. Legal. Agora, realmente, é questão de ficar pegando missões com eles aqui pra eu conseguir a nave que eu quero. Enquanto isso, vamos dar uma olhada lá na nossa drill. Ver se ela tá fazendo o que a gente pediu. Ver se ela tá conseguindo... Meu Deus! It's happening! Ela tá pegando silício! Yes! Boa, galera. Agora vai, hein? Agora vai. O que que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e espalhar alguns satélites, tá? Eu realmente preciso vir aqui e espalhar alguns satélites. Mas é isso. Vamos lá. Deixa esse cara pegar tudo que ele tem que pegar aí e depois vender, tá bom? Vou encerrar esse episódio. Próximo episódio a gente continua com a nossa campanha. Mais pra vocês terem vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.